Por isso eu digo, baby, você não é black, black, black in your eyes Black, black, black in your eyes Black, black, black in your eyes Black, 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 black in your eyes Olhando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo, baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Por isso eu digo, baby, você não viu Making nua Back, black, black in your eyes Black, black, black in your eyes Por isso eu digo, baby, você não viu Transcrição e Legendas Pedro Negri